Se você é treinador de futebol em escolinhas, academias e centros de treinamentos, eu espero que você assista esse vídeo até o final. Eu preciso da sua atenção. Veja o depoimento de um dos meus mentorados, da mentoria online que eu criei em grupo ou individual, onde ele fala a respeito do meu trabalho com o centro de treinamento Pinheiros Dutra. Veja até o final desse vídeo. Olá, sou Everton Porto, coordenador técnico da Escola de Pinheiros Dutra aqui de Taquari, no Rio Grande do Sul. E nós, professores, assim como eu, a gente participa e faz a mentoria com o professor Rubio Alencar. Posso acrescentar para vocês que depois que a gente começou a fazer essa mentoria com o professor Rubio, o nosso número de alunos aumentou, a nossa qualidade de jogo aumentou, nós estamos sendo mais equilativos, está melhorando os nossos resultados de campo e principalmente o nosso aluno está sendo mais cativo, está sendo mais fiel ao nosso trabalho. Por quê? Porque ele está vendo a evolução a partir do trabalho desenvolvido. Então, todas as quartas-feiras a gente desenvolve essa metodologia com o professor Rubio, que tem nos acrescentado muito positivamente no nosso trabalho, fazendo com que a gente venha obtendo resultados melhores. Convoco vocês a participarem desse mesmo trabalho com o professor Rubio, que tem muito a acrescentar na carreira de todos vocês, professores de educação física e treinadores de futebol. Muito obrigado e fiquem com Deus. Se você tem interesse em fazer parte dessa mentoria online, deixe aqui na descrição ou clica no link que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, e entre em contato comigo. E ali também vai ter mais informações a respeito dessa nossa mentoria Futebol Top Expert. Vejo você lá do outro lado.